E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje galera, como vocês podem ver, tô aqui na Fazenda Bodec Novamente né galera, mais um vídeo topzera Hoje galera, tem várias mudanças aqui na Fazenda já galera É, aqui como vocês podem ver já, já tirei o silo né Agora falta fazer umas coisas e preinar aí E chegar aos novos Os novos, como que é, não é escora, é os novos pé aí, pra colocar o silo novos né galera Aí galera, deu uma ajeitada aqui na Fazenda, tá bem mais top Aí galera, tá tudo aí galera, nosso sujau aí, tá bem fracão né Fazer o que né, tem que dar um jeito de limpar ele galera Nossa, arroz aí galera, aqui ó também eu limpei ele, ficou show de bola ó Quem diria que é igual a isso Aí ó, a mel aí no meio do arroz aí galera Olha o arroz aí galera, tá show de bola O feijão que eu replantei galera, que tava tudo comendo das galinhas Ah não, tava tudo comendo das galinhas né galera Tá show de bola também, tô show ó Feijão preto, pé de banana aí, aquele lá é o outro pé de banana Aí ó, nosso arroz aí ó, o soja aí galera Não vai dar bem carregado galera O outro soja mais do, do, tá né galera Aí ó, esse não começou a carregar agora, o que vai sair a florada galera Aí ó, tá aí O milho galera O feijão aí ó Aí ó, tudo em carreirinha Esse não é show galera, esse daqui é feijão vermelho galera Aí a estrada aí ó, tá tudo pra piseira Aqui tem, cinco pé de melancia que eu plantei né Tem que molhar eles ó, tão bonitinho galera Aí ó, ontem foi botar o fogo Os montes de silo, é tudo, é tudo aí galera Mas hoje galera, o que a gente se vê pela capa né Vamos parar de enrolar né, e vamos pro vídeo né galera Hoje, nós vamos tá aqui ó galera Vamos tá vindo arrumar aí ó, o bueiro da fazenda né galera Que entupiu né galera Vamos ter que agora, é, tá fora bem dizer né Vamos tá tirando ele galera, ó Quanto tempo, nossa ó Pô, então tá abandonado aí galera Que loucura Fazendo a bodeca aí ó Mas vamos tá começando esse trabalho né galera Então, quando eu tiver chegando, eu volto com vocês Aí galera, eu já cheguei aqui ó Vamos tá começando os trabalhos aí né Que não é só um né galera Vamos tá pegando aí Tá tirando sua terra de cima né galera Vamos tá pegando aí Vamos tá pegando aí Vamos tá pegando aí Tá desenterrando aqui o bueiro né galera Opa Tem que aprender a trabalhar ainda com essa carregadeira galera Não fui muito trabalhada Tá tirando aqui galera Ele não tá em casa Não tá um tal, já foi Galera agora vamos tá tentando tirar o bueiro né Tá tirando um pouco mais de terra aqui né galera Porque senão não vai sair né Aí eu vou dar um pouco mais de terra Aí eu vou dar um Aí eu vou dar um pouco mais de terra Aí galera, tá Tá muito saindo Quase que eu vou dar um pouco mais de terra Quase que aí em cima da máquina A valeta que eu vou dar um pouco mais de terra A valeta de novo A valeta de novo O buraco né galera E aí eu vou dar um pouco mais de terra E aí eu vou dar um pouco mais de terra E aí eu vou dar um pouco mais de terra Galera Vou pegar mais uma conchada aqui Já dei uma socada lá empareada né galera A máquina se caga é tudo pra guia galera É muito peso pra concha né Vamos tá jogando mais uma conchada né galera E daí já dá pra nós Nós pegar e socar bem pareidinha né galera Agora vamos tá socando bem pareidinha né galera E vamos tá Vamos tá Deixando bem que tá pra zerar Tá empareidando com a mão aqui galera Daí nós vamos socar né Tá bem show de bola ó galera Agora parece que até ficou mais grande galera Olha lá O bueiro né Não sei se é minha intuição né Se eu vim que ficou mais grande Agora vamos tá socando Agora vamos tá socando né galera Vamos tá arrumando bueira né galera Aqui daqui daqui um dia vamos começar a arrumar as estradas né Depois disso aí Esse tempo aí Deixa o fogo arrada né galera Hoje eu começo a colheita As estradas tá tudo bagunçado né galera Então vamos começar com nada Acho que vamos ter que jogar mais um pouco aqui ó galera ó Acho que aqui tá ruim né galera Tá meio solto a terra aqui galera Acho que aí galera ó deu já Acho que ficou bem topzera né galera Pra mim ficou né Agora a brita lá em cima galera Deixa eu descer lá ó Agora vai ter uma caída boa aí Pode entrar o que quer dizer galera Vai passar reto Vou tá fazendo uma valeta Que ia descer lá no arrozal já galera Tá boa daí Mas então esse foi o vídeo galera Tá correndo Essa terra toda aqui galera Então até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis E fui Fui